E aí que eu me pergunto, né Melo, por que que eles vão acreditar em ti? É verdade, não se resolve com discurso, Sebastião, mas porque vocês tiveram quase um bilhão de reais pra ajudar Porto Alegre a se desenvolver. Melo, cada obra que para é a vida de uma pessoa. Vai na Avenida Tronco, Melo, vê se eles sentem saudade da tua experiência. Chega na Severo Dulhos, encontra as pessoas com a obra inacabada. Vai no Maitá, encontra as mulheres e homens do Jardim Impoldina que não tem vagas nas creches pros seus filhos. Ora, é verdade, não é o discurso que resolve o problema, mas existem experiências que foram muito prejudiciais pro povo de Porto Alegre. E essas experiências nós enfrentamos. É possível governar de uma maneira diferente.